Nesta videoaula, será efetuado o Cadastro de Tipos de Grupos. O Cadastro de Tipos de Grupos é utilizado para permitir novas possibilidades de agrupamentos para os cadastros de lojas ou registros de outros tipos de pessoas. Para isso, acesse o Master E-Tail Desktop. Em acesso ao Master E-Tail, localize através do menu Cadastros a opção Tipos de Grupos. Clique no botão Mais Novo para dar início ao cadastro. Inclua uma descrição para esse grupo. Depois, clique no botão Salvar. Tudo certo! Cadastro realizado com sucesso!